A segunda instância da Justiça Federal em Brasília decidiu manter a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A pedido dos advogados de defesa, a liberdade foi julgada pela terceira turma do Tribunal Regional Federal. Cunha está preso há dez meses na superintendência da Polícia Federal em Curitiba em função das investigações dos procuradores da Operação Lava Jato. O caso julgado ontem envolveu outro mandado de prisão contra Cunha, emitido pelo juiz federal Valisneide Oliveira, da décima vara federal em Brasília. No processo criminal que tramita em Brasília, Cunha é acusado de receber propina em troca de influência a favor de empresas que buscavam liberação de verbas do fundo de investimento do FGTS, vinculado à Caixa Econômica Federal. Durante o julgamento, a defesa de Cunha alegou que não há motivos para que o ex-deputado continue preso. De acordo com os advogados, não há provas que liguem Cunha aos desvios na Caixa. 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 Cunha aos desvios na Caixa.